Uhul, vai loucos, este Fazendo uma track, se trap moleque Tem um shit que a sempre se lembra de mim Olha o meu Rorex, gravando em mais sete Todos já saco qual que será o fim É Vroom, hum, hum Tô com ela sem problema nenhum Hum, 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 yo Fazendo uma track, se trap moleque Tem um shit que a sempre se lembra de mim Olha o meu Rorex, gravando em mais sete Todos já saco qual que será o fim É Vroom, hum, hum